A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta quarta-feira que lutará contra o processo interno iniciado por seu partido, o conservador, para removê-la do poder. Eu vou contestar esse voto com tudo que eu tenho. Para que isso aconteça, May precisa dos votos de 158 deputados, 50% mais um dos parlamentares conservadores na Câmara dos Comuns. A primeira-ministra afirmou que escolher, neste momento, um novo líder conservador representa um risco para o futuro do país e ponderou que um novo dirigente não terá tempo suficiente para reabrir negociações com a União Europeia sobre o Brexit. Para May, um novo líder teria que adiar a saída do país da UE, marcada para 29 de março de 2019, ou revogar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que o Reino Unido invocou em março de 2017, e que deu início ao processo de saída do país da União Europeia. Caso May vença a moção de confiança, não poderá haver outra votação no período de um ano. Mas se ela perder, o Partido Conservador iniciará um processo interno para escolher um novo líder.